Pessoal, hoje nós íamos fazer aqui uma bandeja, gente, pra você apresentar quando tiver alguém na sua casa, se você quiser apresentar uma coisa bem bonita, uma bandeja, a gente vai picar a laranja. Dessa forma assim que ela fique desse jeito, então vocês podem picar assim, né? Vocês picar assim e picar ela no meio. E aí ela vai picar desse jeito. Você vai colocar em volta da bandeja e todo mundo. Você vai colocar em volta da bandeja e todo mundo. Você vai colocar em volta da bandeja e todo mundo. Você vai colocar em volta da bandeja e todo mundo. Eu sei onde nós podemos ir. Olha que bonito que ficou. Agora aqui no meio você pode fazer outra parte de laranja ou colocar a banana, que é como nós vamos fazer. Nós cortamos uma banana e colocamos aqui no meio. E aí você coloca, você coloca quanto você quiser, se você quiser tampar todos os buraquinhos, você pode tampar, mas a gente decidiu fazer dessa forma. Agora nós vamos colocar os buraquinha. Agora nós vamos colocar, gente, os girassóis, né? Que seria uva passas. Você pode colocar uva normal. uva picadas. Esse aqui é o miolo, tá? O miolo da girassóis. E aí você vai colocar o girassóis. Pronto, gente. Pronto, gente. Nós decidimos colocar só no meio, que é o miolo, né gente? Então... É o que está ficando bonitinho. Agora vocês vão colocar um pouquinho de canela em pó Vocês colocam a canela, pessoal, só na banana, tá? Na... Na... Maranja não Olha, gente, que lindo que tá ficando Nossa, girassol, né? Assim já tá pronto Mas se você quiser colocar algumas folhinhas de hortelã do lado Que a gente... Aqui a gente não tem Mas vocês podem colocar uma folhinha de alguma planta que você goste Planta... Alguma folha que você goste De colocar assim com essas frutas Essa... Essa sobremesa aqui Na sobremesa Coloque assim umas florezinhas, umas plantinhas do lado Que acho que fica bem gostoso e bonito, gente Fica bem vivo, né? Bom, gente, então foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Foi uma sobremesa simples e fácil que você utilizar frutas Pra... As pessoas que não gostam muito de frutas aí na sua casa Você quer aproveitar Você pode usar... Esse... Essa técnica Então, um beijão pra vocês E até o próximo vídeo, pessoal Aproveitem nosso girassol de frutas Então, um beijão pra vocês... E até o próximo vídeo...